E a Ritza vai pra cima, se você ficar pra trás ela vai alcançar Diminui a distância, Ritza Diminui a distância, Yaya Yaya, bate com calma e diminui a distância De novo, Yaya, pra cima Yaya, encurta a distância Pra cima Protege a cabeça, encurta a distância Yaya, na hora que ela defender seu soco, chuta E a Ritza, a guarda dela tá aberta Corre, Yaya, não espera Isso! De novo, de novo, de novo Mais dois, Yaya, mais dois Mais dois Ganhou a lupa, hein?